Você já ouviu falar de lugares misteriosos que desafiam nossa compreensão da ciência e do próprio planeta em que vivemos? Hoje, vamos explorar cinco fenômenos fascinantes e enigmáticos que intrigam cientistas e curiosos ao redor do mundo. Do Atlântico Sul ao Turcomenistão, passando pelo Oceano Índico, Japão e Noruega, cada um desses locais tem suas peculiaridades e segredos. Nosso planeta é repleto de fenômenos geológicos e atmosféricos que, à primeira vista, parecem desafiar a lógica e a ciência. De estranhas anomalias magnéticas invisíveis a luzes inexplicáveis no céu, a Terra nunca deixa de nos surpreender. Esses eventos são testemunhos das complexas e poderosas forças naturais em ação. A ciência moderna tem se esforçado para entender esses mistérios, revelando explicações fascinantes que ampliam nosso conhecimento sobre o funcionamento do nosso planeta. Venha conosco explorar cinco desses fenômenos incríveis e a possível explicação científica por trás deles. Número 1 – AMAS – Anomalia Magnética do Atlântico Sul Localizada sobre a América do Sul, principalmente Brasil, e pelo Oceano Atlântico se estendendo até o sul do continente africano, a AMAS é uma região onde o campo magnético da Terra é mais fraco do que em outras partes do planeta. Isso ocorre porque o núcleo externo do nosso planeta, composto de ferro líquido, apresenta variações na sua movimentação. Essas variações afetam o campo magnético, causando a anomalia. Essa região é de particular interesse para cientistas e operadores de satélites, pois a baixa intensidade do campo magnético torna os satélites mais suscetíveis à radiação espacial, sobretudo as que derivam das explosões e ventos solares. Número 2 – Triângulo do Dragão Também conhecido como Triângulo do Diabo, está situado no Oceano Pacífico, perto do Japão. Assim como o famoso Triângulo das Bermudas, essa área é famosa por desaparecimentos inexplicáveis de navios e aviões, sendo mais intrigante o do voo 967 da companhia brasileira Varig, ocorrido em janeiro de 1979. Cientificamente, algumas explicações incluem atividade sísmica intensa, vulcões submarinos e anomalias magnéticas que podem afetar os instrumentos de navegação. Embora muitos mistérios permaneçam, esses fatores geológicos são os principais suspeitos por trás das ocorrências no Triângulo do Dragão. Contudo, como no seu Irmão das Bermudas, não há uma elucidação definitiva para os fenômenos e acontecimentos nessas duas regiões do planeta. Enquanto assistia o vídeo, você lembrou da inscrição no canal e do like se gosta do assunto? E a sineta das notificações? Já ativou? Número 3 – Baixo Geóide do Oceano Índico Essa é a região onde o campo gravitacional da Terra é menos intenso. Localizado no sul do Oceano Índico, próximo à Índia e Sri Lanka, o Baixo Geóide indica uma variação na densidade da crosta terrestre. Estudos sugerem que essa anomalia pode ser causada por um remanescente de uma antiga placa tectônica, subduzida, quando a mais pesada afunda e a mais leve se eleva, alterando a distribuição de massa no manto terrestre. Na prática, o nível do mar nesse ponto chega a ser mais de 100 metros abaixo dos níveis no restante do planeta. Número 4 – Portões do Inferno do Turcomenistão Criado acidentalmente por humanos e oficialmente chamado de Cratera de Darvaza, é um campo de gás natural em chamas no meio do deserto de Karakum. A cratera foi criada na década de 1970, quando um acidente de perfuração soviético colapsou uma caverna de gás subterrânea, criando um buraco gigante. Para evitar a propagação de gás metano nocivo, geólogos atearam fogo na cratera, esperando que o gás queimasse em poucos dias. No entanto, as chamas continuam ardendo até hoje, criando um espetáculo surreal e assustador. Número 5 – Luzes de Hesdalen Esse fenômeno luminoso ocorre no vale de Hesdalen, na Noruega. Desde a década de 1980, residentes e cientistas observaram luzes misteriosas que flutuam no ar. Diversas hipóteses foram propostas, incluindo ionização de gás devido à poeira da radiação, plasma gerado por reações químicas ou até mesmo a presença de minerais específicos no solo que geram eletricidade estática. A pesquisa continua, mas ainda não há uma explicação definitiva para essas luzes. Estes cinco fenômenos nos mostram como o nosso planeta é repleto de mistérios e complexidades que ainda estamos tentando compreender. Cada um, seja a anomalia magnética do Atlântico Sul ou as luzes de Hesdalen, nos desafia a continuar explorando e aprendendo. A ciência é uma ferramenta poderosa, que nos ajuda a desvendar esses enigmas, mas também nos lembra de que há sempre mais para descobrir. E você, já viu algum fenômeno estranho nos céus, no mar ou em terra? Como foi a sua experiência? O que lhe chamou mais atenção nesses fenômenos? Está preocupado com algum deles? Deixe sua história e sugestões nos comentários. Lembre-se também da inscrição no canal. Do like se gostou do vídeo e da sineta das notificações, assim você ficará por dentro da história e da ciência por trás dos fenômenos mais interessantes da Terra. Ficamos por aqui. Um grande abraço e até o próximo mistério. Tchau. Tchau. Tchau.